13 de agosto de 2020, uma quinta-feira que vai ficar marcada para sempre na vida dos moradores aqui de Garapé Grande. O prefeito Erlânio Xavier inaugurou na data de hoje várias obras e serviços importantes que vão beneficiar ainda mais a população. Entre os serviços inaugurados, o prefeito Erlânio Xavier inaugurou o moderno Centro de Imagem no Hospital Municipal, que hoje é uma referência para toda a região. Além disso, pavimentação de estradas que dão acesso ao interior, como é o caso da estrada do povoado São Raimundo, nove quilômetros de asfalto com sinalização, meio fio e sarjeta. Temos também a inauguração da Praça Mariano Costa, a praça central da cidade, que foi completamente reformulada no governo do prefeito Erlânio Xavier. Além de muitos outros serviços que também foram entregues à população. Muitas obras importantes na saúde, na educação, no lazer, na cultura. E Garapé Grande é isso aí. A gente vem trabalhando desde o primeiro dia que assumimos a gestão, trabalhando com compromisso, trabalhando com honestidade e respeitando o povo da nossa cidade. E se Deus quiser, vamos avançar muito mais ainda. Centro de Imagem do Hospital. Que maravilha aquela, hein, prefeito? Centro de Imagem com tomógrafo, 16 canais 3D, um dos mais modernos da atualidade de hoje na medicina. Mamógrafo, raio-x digital, raio-x móvel, endoscopia, ultrassom. Um centro de imagem moderno e completo para atender a nossa população. Podemos dizer que o Hospital de Garapé Grande é referência para a região toda, então? É referência para a região e referência para o Maranhão. São poucos os municípios que você encontra hoje um hospital montado e equipado, adequado para atender a sua população, que é o Hospital de Garapé Grande. Prefeito, pavimentação da sede do município até a zona rural. Tipo São Raimundo, 9 quilômetros, com sinalização, meio fio, sarjeta, outra grande obra. É, povoado São Raimundo hoje são praticamente 60 famílias, um investimento de 5 milhões de reais. Pavimentação asfáltica, de qualidade, meio fio, sarjeta e sinalização. Mas aquela população merece. No inverno era lama, no verão poeira. Isso é dar dignidade à nossa população, aos filhos de Garapé Grande. Prefeito, que praça é essa, hein? É uma praça moderna para atender a nossa juventude, atender a nossa população. Uma praça da altura do povo da nossa cidade, para ter o lazer junto com a sua família aqui nos finais de semana, à noite, para trazer a sua família para passear. Ainda tem a questão dos veículos que serão entregues aqui, ônibus escolar e outros trabalhos também. O ônibus escolar, eu não podia deixar de agradecer ao deputado Pedro Lucas Fernandes, que doou-se ônibus para a Garapé Grande. Essas duas picapes-touro foi uma emenda do senador Everton Rocha e esse caminhão frigorífico que vai atender aqui a cooperativa, que vai ser dada a ordem de serviço hoje, foi o governador Flávio Dino que deu aqui para o município de Garapé Grande para atender a região, que é uma bacia leiteira, uma das maiores bacias leiteiras do nosso estado, e é onde vai gerar emprego e renda aqui para a nossa cidade. Para finalizar, qual a mensagem de Erlânio Xavier para a população de Garapé Grande? A mensagem é do momento que o país e o mundo vivem passando, esse momento de pandemia, quantas vidas nós já perdemos de amigos e antes queridos, mas a mensagem é que nós vamos continuar trabalhando na saúde, na educação, na infraestrutura, para dar qualidade de vida à nossa população. Esse é a nossa marca, essa é a marca da nossa gestão, cuidar do povo e trabalhar é a nossa obrigação. Prefeito Fred Maia, Erlânio Xavier inaugurando várias obras hoje em Garapé Grande, como gestor, como você avalia esse trabalho dele aqui em Garapé Grande? Olha, graças a Deus, mais uma obra de grande vergadura que o Erlânio está entregando ao povo de Garapé Grande, nessa administração que vem mostrando a maneira de se administrar, como eu e o Erlânio agora na pesquisa de junho, todos os dois prefeitos mais bem avaliados do Médio Mearim, 98% de aprovação popular, né? E aqui vocês estão, o prefeito está aqui entregando essa bela obra, essa praça, um espaço de lazer para todas as famílias de Garapé Grande, entregando um caminhão para carregar alimento, entregando um ônibus escolar, entregando duas caminhonetes de fiette touro para a saúde. Então é isso, o prefeito hoje tem que ser dessa forma, ele tem que buscar, tem que buscar e tem que correr atrás, quem corre atrás consegue. Então com essa maneira de trabalhar, tanto a minha e a Trisdela do Varo, como o Erlânio aqui em Garapé Grande, só quem ganha é o povo. E a prova está aqui, aí o prefeito fica reclamando, ah, porque eu não consegui, não consegue porque não vai atrás, porque não tem coragem de trabalhar, porque é preguiçoso, porque não tem relacionamento com quem tem que ter. Então aqui essa é a realidade, está bem aqui, você está vendo aqui, esses carros sendo entregues hoje aqui, uma obra que nem uma praça dessa. Isso mostra a realidade do prefeito empreendedor, do prefeito trabalhador. A pessoa não tem que arriscar, tem que votar no certo, e o certo está aqui, o resultado. É o resultado de Garapé Grande, é o resultado de Lima Campos, é o resultado de Trisdela do Vale. O povo que acertou, e aqui está o resultado, o gestor devolvendo essa confiança ao povo da sociedade. Pois é, uma alegria hoje estar prestigiando essa beleza que está essa praça. É uma praça que foi construída, ou seja, reformada e ampliada, mas toda moderna. E eu acredito que o meu amigo Erlânio, ele fez isso com muito carinho, muita dedicação, para que o povo de Garapé Grande possa usufruir da melhor forma possível. Então, só tenho a parabenizar toda a população de Garapé Grande, e também ao prefeito Erlânio Xavier, que é um prefeito muito trabalhador, e amigo também. Prefeita, partindo para o Bernardo do Mearim, a senhora também está com grandes obras para inaugurar futuramente lá, né? É, nós estamos nos preparando também para inaugurar muitas obras, como eu já tinha comentado contigo. Então, são várias quadras, escolas, canteiros de obras também, que a gente está fazendo na cidade, para dar mais visibilidade. Enfim, são em torno de 20 a 30 obras que nós estaremos inaugurando até o final do meu mandato. Um trabalho de muita dedicação, muito carinho que ele tem pelo povo de Garapé, entregando obras hoje da educação, da saúde, na infraestrutura, na assistência, e a gente podendo contribuir hoje também, trazendo para cá, assinando uma ordem de serviço para fazer um laticínio. Laticínio esse, que juntamente com o caminhão que estamos entregando os equipamentos, vai poder pasteurizar o leite daqui da região, comprando dos pequenos produtores, dos agricultores familiares, o leite que nós vamos distribuir através do programa PA Leite, beneficiando assim milhares de crianças e famílias daqui da região. Podemos dizer então, afirmar que a população de Garapé Grande está de parabéns com todo esse trabalho que foi entregue hoje? Parabéns, o prefeito é excelente, um bom gestor, um bom administrador, que tem dado um show. Hernando realmente tem feito uma grande diferença em toda esta região, mostrando que é possível, com recursos bem colocados, bem administrados, com austeridade, melhorar muito. Hoje nós temos um exemplo de hospital, que é o hospital aqui de Garapé Grande, ou seja, toda a saúde, a educação, a infraestrutura, como eu falei, em todas as áreas, trabalhando e colocando muito. A gente hoje vê praticamente o município todo asfaltado, não só a cidade, mas também povoado, o acesso aos povoados, ou seja, demonstra o compromisso que ele tem com a sua região. No caso específico da sua secretaria, como é a parceria com a Prefeitura de Garapé Grande? Quando a gente foi secretário da Agricultura, fizemos uma série de parcerias, trouxemos para cá trator, trouxemos para cá sementes, trouxemos também equipamentos, o pessoal do leite recebeu aqui curso, treinamento e também equipamentos para poder os tanques de resfriamento, receberam também as feiras livres e agora na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente está fortalecendo, fora os trabalhos feitos da assistência social, dos programas sociais, especificamente esse, trazendo para cá o PA Leite. Aqui já recebe um pouco de leite, mas agora, depois de implantada esta nova fábrica, vai beneficiar tanto os produtores quanto as pessoas que precisam ter segurança alimentar e que vão receber diariamente esse leite. Legenda Adriana Zanotto